Bom dia, salve, boa tarde a todos Bom, e agradecer a todos por estar aqui no Western Roma, aqui na festival E como vocês podem ver, nossa próxima tracinha é o Pará de Minha Água Que é localizada aqui na região do Carnau Que já desde o 3º até o Fidamental 2 Aparece vários tipos de cursos Como sorobão, japonês, inflês, jubô, dança, futebol e intermúrbio E hoje, os alunos irem fazer uma apresentação de odoro Com 3 músicos Eissa, Xinka, Yuyun e Pakurika Eu queria que em todos, peçam a salva de palmas dos alunos do Colégio Miagno Todos me amam, Miagno Obrigado a todos Vamos, vamos, pepapo Tchau, tchau Tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL 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 E aí 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 E aí